O que é isso? Filho da mãe. Agora, além de diretor, agora ele é vigilante. Você tá ficando um porre. Bora pra aula de biologia. Sério. Tem que pegar o avental ainda, coisa chata. Toma. Fato. Será que o Jonas vai fazer outra inspeção? Coisa da dura que ele deu na gente. Aposto que vai. Eu tô me sentindo no jardim da infância com esse avental ridículo. Ridículo é ficar aqui esperando o professor de biologia. Tem coisa pior, né? A Raquel é uma carrasca, Tomás. É, mas ela não pode te obrigar a fazer exame nenhum. Claro que não. Mas eu fiquei tensa, né? Ela me mostrou aquele hemograma e ficou falando um monte de coisas. É, anime, a coisa é séria. Tem que tratar. Eu sei. Ai, caraca, o professor tá demorando muito, hein? Será que eles estão reunidos com o Jonas? Por mim, rolava lá algum levante pra acabar com essa babuzeira toda. Só assim a gente conseguia ensaar em paz. Esse era o plano, lembra? Só lembro. É, pelo menos o ensaio babou de vez, né? Aí vocês estavam querendo ensaiar? Não, Bim. A gente tem uma banda justamente pra não ensaiar. Pega leve, Roberta. O clima já anda bem quente. Que ferva logo de uma vez. Bora dar uma respirada antes que esse tal de Daniel apareça. Foi isso que vocês... Vambora, turma. Aula no laboratório. Vai colocar no relatório? Vou sim, Pilar. Agora todo mundo pro laboratório colocando as luras. Caraca, ensaio por sapo é dose. Vamos lá. Vamos lá. Boa. 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 Ai, que nojo daqueles sacos. Professor Daniel, que jogou no meu pé a aula inteira, que saco. Ainda bem que a próxima aula é do Vicenço. É, difícil vai ser aguentar o mala do Arthur, né? O cara é mó puxar o saco do chefe. Pior é a gente ter que calar a boca. Eu sou péssima em calar a boca. Roberta, de cabeça quente a gente só vai fazer burrada. De cabeça fria a gente vai fazer o quê? Conversar civilizadamente com o ditador? Calma. Calma, Roberta. O lance já tá tenso. Você vai ficar botando pilha? Não bota pilha. Por favor. Você já reparou quantas vezes você pede calma aqui? Até porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Oh, garota, ninguém te chamou aqui não, tá? Isso aqui é papo reto, não é conversa. Eu concordo com a Roberta. Ih, pirou geral. Muito pelo contrário, coisa implicante. Eu tentei falar com meu pai sobre esses abusos, mas ele nem me ouviu. Não faz gênero, Pilar. Todo mundo aqui sabe de... Gente, gente, agora vocês vão ter que me ouvir. Ah, fofoca não, coisa linguaruda. Não é fofoca, é aviso oficial do seu pai. Vai colocar no relatório? Menos, Pilar. Fala, Pingo. Essa vai ser a última aula do professor Vicente. Como assim? Eu bem que tentei avisar, né? Mas vocês, ó, não deixaram? Pingo, fala logo, desenrola. É? Por que isso vai ser a última aula do Vicente? Ele pediu demissão hoje, galera. Ele tá saindo fora, entenderam agora? Será que é verdade mesmo? Tomara que não, né? Eu não consigo acreditar. As aulas nunca mais vão ser as mesmas, Paulo. Será que ele ia fazer isso com a gente? O Vicente sabe o que faz. Se ele for, eu vou odiar o professor novo. As aulas nunca mais vão ter a mesma graça. Boa tarde, classe. Boa tarde. Caso vocês não saibam ainda, o professor Vicente pediu demissão deste colégio. Então é verdade mesmo? É. E por isso, hoje, eu vou dar aula no lugar dele. Abram suas gramáticas na página 42, por favor. Eu falei? Abram suas gramáticas na página 42. É assim que vai ser, diretor? É. Oi, gente. Jonas, eu não quero atrapalhar. Eu só vim me despedir dos alunos. Você deixou claro que eles não são mais seus alunos. Retire-se, por favor. Tudo bem. Ser rebelde é ser você mesmo. E não respeitar as regras só porque elas são regras. Sente-se, Pedro. Imediatamente. Eu falei pra você sentar. Vai, senta. Ou vai ser suspenso. Ser rebelde é pensar com a própria cabeça. Sim, Roberta. Se os dois não sentarem agora mesmo, não é suspensão. É expulsão. Ser rebelde é fazer aquilo que acredita. Eu não vou admitir isso aqui. Ser rebelde não é só ser do contra. Ser rebelde é fazer o que acha certo. Ser rebelde é não aceitar a imposição. Ser rebelde é questionar. É a última vez que eu vou falar. Que palhaçada é essa aqui? Sente aí. Pera. Filha. Até você. Não foi você quem disse que aqui eu sou só uma aluna? E não só filha? Eu não acredito que você também levantou, Theo. Senta, vai. Senta, Theo. Senta. Senta, Theo. Eu vou suspender a sala inteira. A sala inteira suspensa. Vicente, faz alguma coisa aqui. Eu? Eu não dou mais aula nesse colégio. Lembra? Eu não tenho mais poder sobre os alunos. Então sai, sai. Sai daqui. Sai. Ô, Jonas, sai daqui. Jonas, sai daqui. Na boa. Se você não consegue nem controlar os seus alunos, você acha que tem algum poder sobre mim? Eu vou chamar as seguranças. Vou chamar as seguranças. Fique à vontade. Você tem todo o direito, senhor diretor. Isso é ideia sua. Claro que não. Pelo visto, eles é que andam vendo muitos filmes. Filmes bons. Ganhamos. Se souberam, eu marcar a posição. Você que ensinou a gente, professor. Agora é apenas Vicente, Pedro. Você não vai embora mesmo, né? Infelizmente, Alice, eu vou embora sim. Mas, Vicente, a gente mostrou pra ele. Mostraram que ter autoridade e ser autoritário são coisas diferentes. Infelizmente, eu já tinha dito isso pra ele. Mostraram que nada é capaz de enfrentar a resistência pacífica como vocês acabaram de fazer. Mostraram que vocês têm identidade e coragem. Mas, infelizmente, nada mudou. O Jonas não mudou. E eu não tenho outra opção a não ser ir embora. Sem você com a turma, como é que a gente vai conseguir enfrentar o Jonas? Eu sou apenas uma pessoa. Eu sou apenas mais uma pessoa. Vocês são muito mais fortes. Porque vocês são um grupo unido. Porque você uniu a gente. Eu posso ter ajudado com palavras. Mas a ação foi de vocês. Parabéns. Grande coisa. Você mesmo falou que o Jonas não mudou nada? O que adiantou isso tudo aqui? Adiantou muito. Mostrou que nada nunca mais vai ser o mesmo. Que o poder dele de intimidação acabou. Que se ele quiser convencer alguém de alguma coisa, vai ter que ser de outro jeito. Só que você vai embora mesmo assim. Eu vou embora porque eu não acredito nos métodos dele. E quando eu não acredito em algo, eu não consigo fazer direito. Então tá. Também dou fora. Eu também tô fora. Se vocês fizerem isso, ele ganhou. E qual a diferença? A diferença é que vocês estão aqui pra aprender. E o aprendizado passa por isso. Mas eu, eu tô aqui pra oferecer algo. Pra ensinar algo. E se o que eu tenho pra dar é diferente do que o Jonas quer, eu não posso fazer nada. Ou seja, você vai fugir da raiva. Não, tô fugindo de nada, não. Essa luta não é minha, é de vocês. Eu sou aqui apenas um funcionário. Mas tá fugindo de qualquer forma. Você não tá enfrentando o Jonas, Vicente. Vocês se lembram do que eu falei sobre ser rebelde? Que ser rebelde é não aceitar a imposição. É não aceitar o que vem de fora. E sim, entender e fazer. Porque o movimento vem de dentro. Vem do entendimento. Pois é. Forçá-lo a aceitar uma derrota não vai trazer bem algum. Só vai deixá-lo mais revoltado ainda. Ele precisa entender. O entendimento tem que vir dele. Ele precisa entender que proceder dessa forma não tá com nada. E isso só vai dar certo se vier de vocês. Não de mim. Por que, Vicente? Porque acredita em vocês ou não. O Jonas se preocupa muito com cada um de vocês. Se preocupa com a formação de vocês. Se preocupa com os métodos desse colégio. E em mim, ele só vai vir um adversário. Ele pode até perder essa batalha. Mas ia acabar transformando isso aqui numa guerra onde todo mundo ia acabar perdendo. Mas em vocês... Vocês são o futuro. Só vocês têm o poder de fazer o Jonas mudar. Você acredita que a gente vai conseguir? O que eu acho não importa. Quem tem que acreditar... São vocês. Se a gente conseguir, você volta? Claro que sim. Por isso, eu nem vou dar tchau. Até logo. E aí, turma. A gente não pode entregar os pontos. Ó, eu sei que tá difícil, mas eu tô com o Pedro nessa. O tesouro atravessado na garganta. Chorar é muito ruim? Claro que não. Chorar faz parte, cara. Eu adoro o Vicente. Ele falou muito bonito. A gente não vai deixar isso morrer, né? Claro que não. É, o mínimo que um professor como o Vicente merece... É uma homenagem, né? É isso, uma homenagem rebelde. Já é. Tem como? Sempre tem. Então, vamos lá, turma. Reação? Vambora? Bora. Deu tudo certo. Nossa, justo com a minha mãe. Tá de rolo com ela? Ô, Diego, não fala assim dela. De rolo é pesado. Eles estão apaixonados. Nossa, minha mãe é apaixonada pelo teu pai. Deixa de ser chato, que agora é hora de focar pra manter o Jonas fora do colégio. É, já tá tudo organizado. Eu tenho certeza que você tá jogando limpo. Eu nem tô jogando. Gente, lenta. Vamos nessa, né? E aí, galera? Hoje a banda toca pro Vicente, hein? Isso aí, galera. Fecha que eu não coloquei as mascaretas do mundo. Vamos fazer barulho? Eu quero ver todo mundo dançando, hein? É isso aí. Vamos correr pra felicidade, galera! Tem coisas na vida Que nunca vão mudar Um momento bom Só é bom se tiver alguém pra dividir E todo mundo tem segredos pra contar Todo mundo tem que ter alguém pra confiar Alguém que você possa desabafar Alguém que o destino fez pra te ajudar Quando o dia vira noite você está Quando se perder eu vou te achar Pra te criar, pra te salvar Quando pensar em desistir Minha voz você vai ouvir Vai pro lado eu vou te achar Sei que você vai ouvir O mesmo mundo tem que ter Pra te criar, pra te salvar Quando pensar em desistir Minha voz você vai ouvir Vai pro lado eu vou te achar Podemos ir até o fim Sei que você vai ouvir Porque eu vou te achar 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 Obrigado.